Salve salve guys, quem tá falando é o Peter ou pra alguns que me conhecem aí como o Tony também Muita gente me pediu pra começar a fazer live na Twitch, que na Twitch é um pouco melhor pelo sistema de clipe, pela qualidade Então eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar vocês que eu vou tá on agora nesse exato momento na Twitch, certo? E dependendo do público que eu alcance lá na Twitch, eu vou continuar fazendo live só por lá Então se você gostar da minha live, se você assistir minha live todo dia Eu peço pra vocês irem lá pra Twitch que eu vou começar a streamar só lá agora Vou deixar o link aí na descrição pra vocês entrarem lá Então fica aí com o highlight que eu peguei em uma dessas lives que eu fiz aqui no YouTube mesmo Valeu galera, abraço Como o baitão cara, se liga Você vai tomar seu escudo, ele tá lá observando, ó Agora você vai pegar sua Scar, vai tirar pra cima, vai pegar sua Sniper de novo Vai pegar a Scar, tirar pra cima, ele vai tá mirando Deixe Que é outro É o seguinte Vou pular no meio de um Sparty, se vocês não veem a partida, vocês são vindo Olha onde você tá, olha onde ele tá Tá bom Ó, tá em cima da montanha, esse card ali, ó Não dá pra ver ninguém daqui Ah, vocês tão me desrespeitando, né, pai? Tá em cima da montanha, em cima da montanha Tchau 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 Tchau